Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 8.868 dividido em quatro partes iguais. Quanto que dá? Antes de começar a fazer a divisão, já deixe o seu like se você apoia esta iniciativa. Vamos lá. Nesta divisão, 8.868 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. E 4 é o divisor. Ele me diz em quantas partes iguais eu vou fazer a divisão. É importante que a gente conheça a tabuada do nosso divisor, isto é, a tabuada do 4. Então, vamos recordar a tabuada de multiplicar do número 4. 0 vezes 4, nenhuma vez o 4, vai dar 0. 1 vezes o 4, dá 4. 2 vezes o 4, 4 a mais, professor, vai dar 8. 3 vezes o 4, dá 12. 4 vezes 4, dá 16. 5 vezes 4, dá 20. 6 vezes 4, dá 24. 7 vezes 4, dá 28. 8 vezes 4, dá 32. E 9 vezes 4, dá 36. Professor, como é que o senhor sabe de cor a tabuada do número 4? Treinando constantemente, a gente aprende. Vamos lá. Começamos olhando para o 8. Já dá para começar a divisão por aqui? Você vai dizer que dá, porque 8 é maior que 4. Então, a gente coloca um tracinho aqui para indicar que começaremos pelo 8. Responda a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 4, dá um produto mais próximo de 8, sem passar? Você consulta a tabuada e vê que esse número é o número 2. 2 vezes 4, dá igual a 8. Só não pode passar, mas pode dar igual. Então, escrevemos o 2 no quociente. Como 2 vezes 4 é igual a 8, escrevemos 8 abaixo desse 8 aqui e realizamos uma subtração. Essa subtração, professor, é muito fácil. É mesmo. 8 tira 8, quanto que dá? 8 tira 8, vai dar 0. Nada, não sobra nada. Para continuar após uma subtração, baixamos o algarismo que vem em seguida. Então, baixamos esse 8 aqui. Forma-se aqui o número 8 mesmo. 0, 8 é a mesma coisa que 8. Esse é um 0 à esquerda, a gente desconsidera. Bom, depois de baixar o algarismo, fazemos a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 4, dá um produto mais próximo de 8, sem passar? Novamente, é o 2, professor. 2 vezes 4 dá igual a 8. Então, ficamos com 2 de novo aqui no quociente. Não tem problema. 2 vezes 4 é igual a 8. Escrevemos 8 abaixo desse 8 aqui e novamente realizamos uma subtração. Mais uma vez, muito fácil. 8 tira 8, quanto que dá? 0. Professor, depois de uma subtração, eu já sei. O próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Exatamente. Então, no caso, baixamos esse 6 aqui. Ficamos aqui com 0, 6. É o mesmo que 6 mesmo. Depois de baixar o algarismo, fazemos a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 4, dá um produto mais próximo de 6, sem passar? Você consulta a tabuada e vê que esse número é o número 1. 1 vezes 4 dá igual a 4. 2 vezes 4 dá 8, só que 8 passa de 6. Então, ficamos com 1 mesmo. Escrevemos 1 no quociente. Como 1 vezes 4 é igual a 4, escrevemos 4 abaixo do 6 e realizamos uma subtração. 6 tira 4, quanto que dá? É muito fácil, professor. Dá 2, até porque 4 mais 2 dá 6. Então, 6 tira 4, fica 2. Excelente. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Então, baixamos esse 8 aqui para o lado do 2. Forma-se que número? Forma-se o número 28. Depois de baixar o algarismo, o que a gente faz? A pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 4, dá um produto mais próximo de 28, sem passar? Esse número, professor, você consulta a tabuada e vê que é o número 7, porque 7 vezes 4 dá igual a 28. Muito bem. Escrevemos 7 no quociente. Como 7 vezes 4 é igual a 28, escrevemos 28 abaixo desse 28 aqui e realizamos uma subtração. Mais uma subtração fácil, professor. Porque 28, tira 28 e não sobra nada. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar e não sobrou nada, a divisão acabou. Que bom. Isso significa que 8.868 dividido em 4 partes iguais, cada parte tem um valor de 2.217 e não sobra nada. Para verificar que essa conta foi feita corretamente, basta multiplicar o divisor e o quociente e adicionar o produto ao resto. Só que o resto é zero. Então, no caso, basta multiplicar o divisor e o quociente e tem que o produto obtido ser igual a 8.868. Vamos verificar? Aí todo mundo. Vamos. Muito bem. Vamos escrever aqui, 2.217, que é o nosso quociente, e vamos multiplicar por 4. É de se esperar que o resultado obtido seja igual ao nosso dividendo. Isto é, seja igual a 8.868. Vamos ver. 4 vezes 7 dá 28. Fica 8 e vai 2. 4 vezes 1 é 4, com mais 2 dá 6. 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 2 é 8. Nossa, professor, realmente 4 vezes 2.217 deu igual a 8.868, que é o valor que a gente tem aqui. Ainda bem, isso significa que a divisão foi feita com sucesso. Se você apoia esta iniciativa, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Antes de a gente encerrar, vamos contextualizar esta divisão. Imagine que 8.868 livros serão divididos igualmente para 4 escolas. Quantos livros cada escola vai receber? 2.217 livros. Muito bem, agora sim, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!